Música Com certeza é fazer musical Porque meus filhos são tão calmos, eles são incríveis Então eles me dão tão pouco trabalho Olha, se uma produção de musical fosse tão calma quanto o Enzo e a Sofia Eu tava feita, né? Mas não é Então, eu acho que cuidar dos dois é mais fácil O Enzo é músico, qualquer coisa que ele vá ser, ele vai continuar sendo músico Ele é um cara que toca cinco instrumentos, ele compõe Então ele é músico, mas ele vai, acho que pra outro caminho Acho que mais empresarial, acho que artístico ainda Mas mais nessa coisa administrativa, assim, que ele também é bem bom Música 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 Música